Om Namo Bhagavate Sri Ramana Atma-vichara é nosso estado natural. Fala, Bhagavan Sri Ramana. A meditação no ser, o Atman, é nosso estado natural. Só porque achamos difícil, imaginamos que seja um estado arbitrário e extraordinário. Todos nós somos antinaturais. A mente, repousando no si, é sua condição natural. Mas, em vez disso, nossas mentes estão fixadas em objetos externos. Depois de se livrar do nome e da forma, Namarupa, e permanecer na existência, conhecimento, bem-aventurança, Satitananda, tome cuidado para não permitir sua reentrada na mente. Durante a meditação sobre o si, os pensamentos realmente morrem por conta própria. A meditação pode ser dirigida a vários objetos, mas, quando dirigida ao verdadeiro eu, é enviada ao objeto mais elevado, ou melhor, ao verdadeiro sujeito. Lemos no Avaduta Gita. Um yogi não tem um caminho particular. Ele simplesmente renuncia a imaginar coisas. Sua mente, então, cessa por conta própria e o estado perfeito ocorre naturalmente. Considerando o apontamento de Bhagavan Shri Ramana Maharishi e este apontamento de Bhagavan Shri Datatreya, nós podemos ponderar sobre a verdadeira meditação. Manter-se como a testemunha de si. Isto é a abiasa. Renunciar à imaginação. Isso é vairáguia. A verdadeira prática e a verdadeira renúncia não estão ligadas a qualquer tipo de comportamento especial. De fato, não seria necessário nem mesmo uma prática formal. Sentado, de olhos fechados, sentidos recolhidos, aplicando-se qualquer tipo de sadhana. Atmavichara é o sadhana supremo por neutralizar todos os sadhanas. Um yogi, não ter um caminho particular, significa não ter adharas, suportes para sua prática meditativa. Tudo o que é feito é a renúncia ao envolver-se com a compulsão de pensar e imaginar. Ao perguntar para quem surge este fenômeno, nós estamos simplesmente renunciando à diversão de se envolver com pensamentos. Atmavichara é o jejum da mente. Ela morre por inanição. Por não mais alimentarmos sankalpas e vicalpas, a mente perde sua função e ela pode ser colocada para dormir. O sono da mente é o estado incondicionado de nervicalpa. Nervicalpa é justamente a renúncia a imaginar coisas. O início do nervicalpa é renunciar à imaginação. É tomar a decisão voluntariosa de não se envolver com os fenômenos vazios que surgem dentro do espaço mental. Quando a mente cessa a sua atividade por inanição, então o estado natural surge. Este estado natural é quiescente, calmo, pacífico. Quando nele não há consciência corporal e do mundo, é nomeado como nervicalpa. No entanto, se este estado calmo e tranquilo transcende o Kewala Samadhi, ele, então, se torna Sahajá, natural. É nomeado natural porque ocorre espontaneamente e também porque se sustenta independente de qualquer formalidade em disciplina espiritual. O devoto perguntou, mas para evoluir por meio de nascimentos, deve haver prática, anos de abiasa, não é? E o Maharishi respondeu, a abiasa, prática, serve apenas para prevenir qualquer perturbação da paz inerente. Não há questão de anos. Empeça esse pensamento neste momento. Você está unicamente em seu estado natural. Quer esteja fazendo a biasa ou não. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya O que você está fazendo a biasa ou não.